Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma maquiagem para o Halloween que é de unicórnio, um unicórnio bem colorido e cheio de glitter. Espero que vocês gostem! Aí já estou eu com base em todo o rosto e eu vou começar usando o Jumbo Milk da NYX em toda a minha testa, descendo na lateral do rosto e vindo em direção às têmporas. Vou esfumar tudo isso com um pincel de topo reto. Vou começar com as sombras do arco-íris. Eu peguei um pincel bem fofinho e a primeira sombra é azul, que eu vou esfumar na primeira metade da minha testa. Tenham paciência que essa parte demora um pouquinho. Aí eu vou vir com a sombra roxa e vou fazer na segunda metade da testa. E aí eu vou esfumar bem na divisão entre as duas sombras, para fazer um degradê bem legal do arco-íris. Aí eu vou vir com uma sombra verde e vou passar na continuação ali na lateral após a sombra azul. E aí do outro lado eu vou utilizar uma sombra laranja. E aí eu vou passar a sombra amarela. E eu adorei o efeito da sombra amarela, então eu resolvi passar dos dois lados. Aí eu vou vir com um blush cor-de-rosa e vou fazer o contorno do meu nariz. Aí eu vou pegar um blush cor-de-rosa mais intenso e vou utilizar ele para fazer o contorno do rosto. E também já vai ser mais uma continuação do arco-íris. Eu utilizei para fazer o contorno na bochecha e também no queixo. Aí eu vim com um iluminador. Primeiro eu vim com esse da Sephora, mas ele era muito suave e ele não brilhou tanto. Então eu vim com um mais intenso, que esse é o da Wet n Wild, e aí eu passei por cima de todo o arco-íris. Deu um efeito glow em todo o meu rosto. É, resolvi passar no rosto inteiro. Aí eu vim com um glitter fininho do Boticário e passei ali nas minhas têmporas, onde a gente costuma usar o iluminador. E também eu passei um outro glitter da NYX, mas um pouquinho mais grosso também, por cima, para dar bastante brilho no meu rosto. Aí eu pintei as minhas sobrancelhas com o mesmo blush cor-de-rosa. Porque vocês podem ver que eu pintei o meu cabelo com um spray cor-de-rosa também. Aí agora para os olhos, eu vou usar o jumbo branco dentro da linha d'água e também na pálpebra móvel. Essa maquiagem nos olhos é muito fácil, gente. Eu peguei o mesmo blush que eu usei para o contorno e esfumei o meu côncavo. E também, com o mesmo pincel que eu preenchi a sobrancelha, eu esfumei esse blush nos cílios inferiores. Aí eu vim com uma sombra roxa, opaca, e esfumei no canto externo do meu olho. E deixei só a parte interna sem sombra nenhuma, porque é onde eu vou grudar mais glitter. Agora eu vou vir com o mesmo glitter da NYX que eu utilizei no meu rosto e vou colar na parte interna dos meus olhos. Aí eu peguei o glitter fininho do Boticário para usar abaixo da sobrancelha. E o delineado é bem fininho e ele não vai até o fim do olho. Ele só vai até ali onde terminam os cílios longos. E aí eu fiz um puxadinho fininho no canto externo. Aí eu vim com máscara para cílios pretas, só nos cílios superiores e não nos inferiores. E de batom, eu vim com batom líquido, cor de rosa, bem clarinho. E essa é a maquiagem, pessoal. Se vocês gostaram, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo do vídeo. Se inscrevam no meu canal e ativem as notificações num sininho que vocês podem ver aí embaixo. Que aí vocês recebem notificação no celular de quando eu posto vídeos novos no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!